Meninas, tudo bem? Olha isso daí, olha isso daí, galera, esse Extra tá com uma mega liquidação, 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 galera. Então, falei, por que não gravar pras meninas, né? Esses achadinhos aí no Extra, é o hipermercado. Então, gente, tava tudo liquidando. Aliás, eu fiz umas comprinhas para o lar e vou deixar no canal também, você vai assistir, não vai? Você vai dar um joinha para mim? Olha isso daí, borrachado. Eu fui só gravando o que tinha de bom lá e mostrando algumas coisas para vocês. Tava cheio, tava depenado praticamente o mercado. Tinha pateleira aí que tava até vazia. Eu ouvi falar falar, eu ouvi falar que o Açaí comprou esse Extra, mas são o mesmo proprietário, né, gente? Então, vai mudar de estilo de mercadoria. Acho que não vai mais vender essas coisas aí de utilidades domésticas. Então, tinha muita coisa bacana. Tinha coisas que nem tanto, vamos ser honestos, né, gente? Mas tinha coisas que tava valendo a pena e eu consegui uns garimpos lá. Fizeram o moço testando, olhando aquilo ali, tá vendo? Não é esse preço, não. Bom, aí tem umas coisas que baixaram o preço, alguns porcento, mas tem coisas que eu achei que não tá isso tudo, não. Tá? Inclusive, você vai ver minha comprinha no outro vídeo de comprinha pro lar, que eu peguei umas coisas interessantes. Tem um item lá que eu acho que eu paguei preço normal, mas eu tava lá mesmo. Eu creio que eu, né, a corzinha eu gostei. Não vou te falar o teu amigo, você vai ter que assistir vídeo de comprinha e dá um joinha e já vai, né, compartilhando o vídeo pra tua amiga, dona de casa, aí pra sua tia, pra sua sogra, pra sua prima, pra ver se ela quer também dar uma repaginada na cozinha. Tem muita coisa legal. Então, olha só, gente, esses cestos, gente, eu acho caro, né, galera, em qualquer lugar que você for, entendeu? Eu fiz outro vídeo de comprinhas, eu acabei ocupando os cestos bacanas, sabe aonde? No Atacadão. No Atacadão, que é do grupo Carrefour. Hoje nós estamos aqui no Extra Supermercados. Muita coisa na liquidação, tá tendo um saudão aí, entendeu? Não sei se é pré-Black Friday, eu não sei, galera, mas enfim, você me aguarda, hein, se eu tiver umas coisas que eu tô a fim de comprar e achar no preço bom na Black Friday, eu vou gravar pra gente. Eu vou gravar nos lugares também. Teve um ano que eu gravei bastante loja, bastante lugar na Black Friday. Entendeu? Então, gente, tinha música lá e eu tinha que, né, tá narrando pra vocês, vocês relevem, né? E eu não sei, sou muito fã não de vídeo narrado, mas às vezes é preciso, é um mal necessário, gente. Melhor que vocês ficarem sem vídeo, né? E é legal a gente ver as coisas na promoção. E comprar, realmente, eu digo o que eu dou. O que realmente você estiver precisando, né, amiga? Porque eu já fui consumista, não acumuladora, afirmo, sempre bato essa tecla, já fui muito consumista, mas não acumuladora. Tá certo? Tá vendo essa panela de pressão aí? Eu já tive, eu passei ela, doei. Gente, isso daí eu quase peguei, porque eu também quero substituir. Porque esses de alumínio ali, ó, eu não tô podendo mais. Mas eu achei que o preço não tava legal. Não tava muito, não. Tava de R$32,00 essa assadeira lá. Esse pote de vidro aí não é daquela marca famosinha, mas o preço tava legal. Olha lá, esse kit aí tava R$12,00. Esse exercício de plástico. Plástico, né, amiga? Esses plásticos eu tô dando uma corrida deles. Tá? Tem alguns que eu tô utilizando até acabar. Mas, enfim. Não pretendo mais ter esses plásticos de sem qualidade, porque a gente ficava... Demorei anos pra entender isso, viu, amiga? A gente ficava perdendo dinheiro, né? Enfim, não que é tarde pra você aprender as coisas na vida. Tá certo? Olha os quadros, que lindo! Amiga, se você gosta de assunto de cabelo, eu fiz um vídeo bacana falando sobre como manter seu cabelo hidratado, tá bom? Hidratação é tudo. Vai lá ver como é que eu recuperei meu cabelo que tá divônico. Vai lá no vídeo, dá uma espiadinha. Essas pelucas eu também não achei muito barato. Tudo importado, né? Muito barato não. Aliás, eu já achei bem salgadinho. Eu sou uma pessoa sincera, né, amiga? Eu falo pra você o que eu acho e é isso aí mesmo. E pronto. Mas, se você tem criança em casa e ela não tem energia, se você tiver interesse, nós estamos no mercado extra. No hipermercado extra. Frigideira estão umas, algumas na promoção também. Gente, mudando de assunto aí, quer dizer, assunto relacionado aqui, como que subiu as coisas, galera? Tudo tá muito, muito, muito caro, né, gente? O que vocês estão achando dos preços? Será que isso não vai melhorar não, galera? Olha que bonita essa frigideira. Mas, gente do céu, como que tá caro as coisas. E aí, por isso que eu, amigas e amigos... Olha, eu vou te dar uma promoção. Tô comprando bastante coisa em bazar. Em brechó. Desculpa que eu sou, não sei. E tô fazendo valer o meu dinheiro. Depois de anos perdendo dinheiro, né, amiga? Gastando o que não precisava. O que não devia. Não gastando mais do que eu venho, porque eu sempre fui nessa parte ponderada. Mas gastava, né, além do que eu precisava. Né? As prateleiras achei bonitinha. Tá certo? E tinha bastante promoção, gente. Daqui a pouco vocês vão ver aí. Tinha até colchão. Bastante ventilador. Que é por causa do calor agora, né? Vem verão. Essas airfryer não estavam muito boas, não, hein? Olha lá, cafeteira. Aspirador. Olha os colchões. Colchonete esse aí, tá? Esse é o colchão de espuma, desse dá de 20. Olha o valor aí. Se te interessar... Mesmo, às vezes vale a pena. Não estou demorando muito pra postar esses vídeos. Eles estão atuais, tá bom, galera? Só pra você não ficar triste. Porque às vezes tem uma época que eu me perdia. Tanta correria. Eu tava postando depois. Depois, vou tentar manter sempre vocês o máximo de atualização no canal. E até móveis eu tenho pego em bazar, viu, galera? Até móveis. Se tiver em bom estado, tô dentro. Tá vendo? Essa é uma churrasqueira, né? Grill aí, elétrica. Eu tenho uma, aquela da minha mãe. É 220 volts. Mas consome energia pra caramba, hein? Mais ventiladores. Olha lá. É aquele saldo que você sabe. É aquele saldo assim, né? Vamos ser sinceros. O forninho lá tava na promoção. Da Filco. Essa airfryer gigante aí. Nossa, 600 pila. Olha lá. Padela de arroz, 150. Da grandona, né? Da grandona. Foi a época que você pagava 49 na pequena, né, galera? Vai mais muitos anos, né? Tudo tá muito caro. Muito. Aumentou muito. E o nosso salário, ó. Daquele jeitinho. Pequenininho, né? Aspirador de pó. Eu tenho minha vertical quase, eu não uso, galera. Quase. Aspirador de pó é vida, né? Porque vassoura levanta a poeira. Aí, máquina de costura também temos. Brinquedos. Essas pelúcias aí, tá vendo? No carrinho. Tem bastante pelúcia. Brinquedo também tava com preço até que legalzinho, não é? Aquela coisa, mas tava, né, com desconto. Uai, essa boneca aqui fofinha, gente. Mais brinquedinho agora pra vocês. Comparar os preços aí. Chegando Natal. Isso aqui é comparar preço. Tá? Então, meninas. Mas eu vou fazer mais turco pra vocês no Amarinho Fernando também. Tá? Pretendo lá pro canal. Brás, seu point de compras. Tá bom? Não sei se esse vídeo aqui também vai estar nos dois canais. Que é esse Vanderlei Carvalho e o Brás, seu point de compra. Às vezes eu costumo, dependendo do assunto, jogar nos dois canais, tá bom? Quando é viagem, quando é comprinhas por lá, sei lá, tutorial, organização, fica nesse canal Vanderlei Carvalho. E o lá do Brás, você já sabe, né, gente? Turro nos shopinhos lá, nas lojas que eu gravo. Ter ido mais vezes ao Brás. É isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Dê um joinha pra nós. Vou tentar melhorar o máximo pra vocês. Vou ter que trocar de telefone. Porque isso aqui já não tá muito legal. Entendeu? Com áudio. Tô tentando fazer narração pra ver se fica melhor o áudio. E espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Deixa no comentário aí pra gente. Dê um like pra YouTube entender que você tá gostando desse tipo de vídeo. pra recomendar pra mais pessoas. Você também pode recomendar pra mais pessoas, tá, amiga? Compartilha no seu zap aí. Manda pra minha prima, pra amiga, pra quem você quiser. Se quiser mandar também pra inimiga, não tem problema. Eu não ligo. Eu vou ficar contente. Quanto mais divulgar, melhor. Tá certo? É isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu aqui ainda, chegou agora, se inscreve agora.